O Lar dos Idosos São Francisco de Assis, em Pato Branco, finaliza 2022 com superação. Os anos de pandemia foram de grandes desafios, mas graças ao apoio da comunidade, todos foram vencidos. A diretoria encerra o ano com gratidão, porque graças à comunidade foi possível manter a obra viva. Podemos contar com o apoio da comunidade, graças a Deus. A Ecológica nos colaborou conosco, nas placas, a Justiça do Trabalho nos ajudou, a comunidade nos ajudou também. A diretoria executiva do Lar já se prepara para os desafios de 2023, para atender as demandas sempre crescentes da instituição. Agradecer a todos os voluntários, você tem participado, Beto, e das feijoadas, Assejoadas, que é uma fonte importantíssima de receita ao longo do ano, a partir de março a gente retoma. E a comunidade sempre solicita, sempre pronta, e a gente continua, porque é uma casa de acolhida, Beto, de longo prazo. A qualidade de vida proporcionada aos internos é visível. Todos têm assistência médica, odontológica, fisioterapêutica e todos os cuidados de saúde para dar qualidade de vida. Tudo isso só é possível graças à rede de voluntários que contribuem com a manutenção do Lar dos Idosos. A gente só quer agradecer a todos os colaboradores que foram parceiros durante o ano, esperando que seja um Feliz Natal para todo mundo, e que o ano que vem está aí, vamos continuar trabalhando para melhorar o Lar dos Idosos sempre. Em 2023, a comunidade está convidada a continuar colaborando com esta obra de Deus em Pato Branco. Uma história de décadas que permite um lar acolhedor a estas pessoas, que poderiam estar em uma realidade bem diferente de vulnerabilidade social, caso o Lar dos Idosos não existisse. Hoje, a obra é mantida sob supervisão dos freis franciscanos de Pato Branco.